Galera, e aí? Espero que vocês estejam bem. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu queria trazer pra vocês aqui o início de gameplay de Devil's Hunter, cara. Seria uma espécie aí de caçador de demônio, velho. Esse jogo já foi lançado tem algum tempo, né? Algumas semanas aí, ou até mês mesmo. Acho que foi lançou no mês de setembro. Ele tem versão pra Playstation 4, Xbox One e PC. A gente tá testando aqui a versão de PC. E também vai ter a versão de Nintendo Switch mais pra frente. E por isso eu tô testando esse game aqui, pra gente fazer uma comparação no futuro aí, como é que ficou a versão de Nintendo Switch. Por enquanto a gente tá testando somente a versão de PC. Vocês podem observar aqui que tá em inglês, mas a gente tem sim, tá? A versão, ele tá em português, a gente consegue sim colocar ele em português, tá? Então a gente vai colocar aqui no modo história casual, né? História aqui pra gente poder aproveitar. História casual e hardcore. Vocês viram que a gente tem um save ali. Aquele save, na verdade, eu comecei a testar ele pra ver se realmente tava rodando tudo conforme no meu PC. Mas eu não cheguei a jogar nada do game, cara. E aí, agora a gente vai começar aqui do começo mesmo, tá? A gente vai testar junto aqui. Vamos ver como é que ficou essa versão, beleza? Vamos vir aqui em opção. E vamos colocar onde que... Pera aí. Como é que eu passo pro lado de lá? Porra, hardcore não, velho. Quero casual. Yes. Não. Ah, tá. Beleza. Vamos ver aqui em áudio aqui. Linguagem. Vamos pôr em linguagem aqui. Vamos colocar em português. Que tem. Eu sei que tem, porque eu testei. Mas, engraçado que ele não salva. Não sei porquê. Beleza. Vamos voltar aqui. Vamos ver a questão de gráfico aqui, cara. É... Eu acho que ele tá tudo em full aqui. E vamos ver se ele vai rodar. Tá tudo no épico, cara. Eu não sei se ele vai conseguir. Meu PC vai conseguir rodar tudo aqui no épico, beleza? Mas a gente vai testar, cara. Vamos ver controle aqui. A gente tem aqui e tal. Já tá ok. Então, vamos voltar também. Volta mais um pouco, filho. Ah, tá. Pra voltar, a gente tem que apertar aqui. Beleza. Cara, eu tô jogando no PC com controle de Playstation 4. Então, vocês imaginam aí como é que é a dificuldade, beleza? Então, vamos começar aqui. Vamos ver o início. E aquele que puder deixar um gostei, compartilhar, falar pros amigos. Se inscrever no canal. Eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar muito grato. E vocês vão me ajudar demais, beleza? Dito isso aqui, vamos começar. Então, o bom que a tela aqui de opção já começa com o cara no chão, velho. Então, é bem legal. E vocês vão ver bastante semelhança com o Dave McRoy. Onde estou? Eu acho... Pera aí. Eu acho que eu esqueci. Cara, eu sempre esqueço. Eu não sei por que eu esqueço isso, cara. Eu deixo a legenda desligado, velho. Sempre eu deixo desligado. Beleza. Vamos voltar aqui, então. E vocês vão ver bastante semelhança com o Dave McRoy. Inclusive, né? Foi um game aí que eles falaram que é uma cópia descarada do Dave McRoy, velho. Então, vamos ver. Cara, vocês me perdoem se a gente errar muito aqui. Mas, como eu falei pra vocês, eu estou jogando com o controle de PlayStation 4. Pode ser que os botões eu me atrapalhe. Questão de gráfico. Nada a reclamar. Os gráficos são bem bonitos. Rodando a 60 aqui. Então, é bem bonito. E eu acho que nessa questão, a gente não vai penar em nada, né? Talvez meu computador trave um pouquinho. Se eu ver que ele está travando muito, eu diminuo alguma coisa aqui, tá? Já tem um demônio, né? Deu uma pequena engasgada ali. Mas gravar e jogar no mesmo... Caraca, olha ali. É... Será que a gente pode mexer também na sensibilidade do jogo? Deixa eu ver aqui. Na questão do... Por que que não seleciona, cara? Olha aqui. Seleciona, filho. Ah, meu Deus do céu, viu? Deu uma travada geral ali. Mas tudo bem. Vamos ver que sensibilidade do eixo aqui. Eu vou pôr 70 e 70. Eu acho que fica melhor. Fica um pouquinho mais dorinho. Deixa eu ver. Acho que melhorou bastante. Acho que não fica tão assim... É... Sensível. Cara, olha pra vocês verem. O gráfico do jogo em si... Olha o rosto do personagem. Não é tão ruim. Não é feio. Então... É bacana. Eita! Caraca, ele tem um bichão ali, velho. Meu Deus. Ainda bem que ele tem esse braço aí. Cara... Tá vendo que parece muito? A gente ataca aonde? Ah, tá. A gente ataca não com os botões... Em si e sim com os gatilhos, né? Beleza. A gente pode correr... Ah, tá. Aí, e esse botão aqui? Eita! Cara, tem como a gente desviar, será? Ah, é só correndo, né? Beleza. Cara... É uma jogabilidade meio travada, tá? Não achei, assim, uma jogabilidade tão boa. Mas a gente tá começando, né? Vamos ver aqui mais pra frente. Mas acho que poderia ter melhorado. Por enquanto, nenhum engasgo, assim, severo. Então, minha placa de vídeo aqui... Tá conseguindo jogar de boa. Eita! Essa poeira aí. A gente agora vai ter que subir. Quer ver? Não, tá aqui não. Eita! Ah, tá. Isso aqui é só pra gente descer. Cara, essas partes mais escuras. Isso aqui, na renderização, isso é horrível, cara. Eu nunca gosto quando tem muita coisa escura, porque... A gente tem que mexer no brilho e tal. Eu acabo... Eu acabo nunca me lembrando. E aí, acabo renderizando normal, mas... Se eu lembrar, eu vou tentar deixar um pouco mais claro. A gente não sabe quem que é esse cara ainda? Então, assim... Eita, os bichos passando aí embaixo, velho. Eu queria que tivesse um jeito de fazer uma rolagem. Mas não tem. Eu acho que a gente só faz o dash, né? Ah lá. Interage, filho. Velho. É bem... É bem travada a jogabilidade, cara. Sem sombra de dúvida. E a gente acaba se... Nossa, velho. Ah, ele fica tonto. Ah... Então tem como a gente dar uma finalização. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. A gente finaliza o bicho. Ah, entendi. É. Eu vou... Eu garanto pra vocês. Eu vendo aqui, é uma cópia bem barata de David McCry, cara. Bem barata. Aí a gente passa pra cá. Não deixa a gente seguir. Tá? Nossa, velho. Olha aqui. Meu Deus. Isso aqui deve ser uma vila, um comércio. Vamos seguindo aqui. É, é legalzinho, cara. É legalzinho. Tá? Não vou falar que é muito bom, não, porque... Por enquanto, ainda não me... Ainda não tive nenhuma coisa que eu falei. Nossa, que doido. O que é feito e tal. A porta principal é bloqueada. Tem que ter outro caminho. Olha, você viu? Ele trava. Dá uma finalização aqui. Outra coisa que eu achei... Olha... Tudo bem, a gente tá no começo, cara. Eu não gosto muito de reclamar do jogo no começo, porque... A gente tá apenas começando, mas... Isso da gente só poder bater enquanto a gente tiver inimigo... Não faz sentido. A gente poderia querer bater, né? Sem precisar ter inimigo. Pode ser que ir pra frente... Eita, olha. Criatura do meu passado. É, a gente vai enfrentar esse bicho com certeza, né? Mas os gráficos, reparem, olha. Não é feio. Muito melhor que alguns jogos aí, famosos aí... É... Que não é o caso do David McRoy em si... Mas muito mais... É... Mais bonito que... Alguns gráficos aí, atuais. Vamos lá, então. Ah, bem perigoso, né, cara? E a gente pode... É... Tá vendo? A gente poderia ter, tipo, aquele efeito de quase cair e tal... De a gente controlar, acho que seria interessante. Aqui a gente poderia bater... E acaba não batendo. Mas tudo bem. Não é ruim. Não! 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 Ei! Stopa! É, tá dando alguns pequenos... Defeitos aqui no... No áudio. Não sei se é meu console. Meu console não, né? Meu computador. Ai, meu Deus. É porque eu ia morrer ali, será? Deve ser, né? É meio que sem... É meio que sem negócio, né, velho? Sem emoção, cara. Olha. Jogabilidade meio travada. As cutscene corta meio que do nada. Meio que é parecido com o Dave McRoy, o primeiro chefe. Não toma dano nenhum. Não. Não. Em si é bem travado, cara. Nossa, velho. Olha isso aí. E será que é porque a gente... Eu acho que esse morrer e voltar... Caraca, velho. Beleza. Que bicho feio. Que legal. A gente transformou no bicho. Nossa, é muito mais efeito, velho. Que legal. Cara, é muito sem emoção, velho. A forma que... Ai, agora a gente faleceu de verdade. Então a gente tem uma certa quantidade ali que a gente pode morrer. Entendi. Eu nem reparei, cara. Vou ser bem sincero. Nossa, a gente voltou o sangue todo. É, velho. Nossa, mas já? Pô, velho. Olha o louco, meu. Meu Deus. Que bicho danado. Ah, velho. Ah, igual ele ficou mais difícil. Vai, filho. Bate. Nossa, cara. Que paia. É, velho. Ele não dá o deixo, velho. Bate, meu filho. Não faz isso, não. 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 Não faz isso, velho. Não faz isso, velho. Não faz isso, velho. Não faz isso. Não faz isso. Nossa, velho. Essa explosão dele. E o áudio tá meio bugado, velho. É certeza que o áudio tá bugado. E é o meu áudio. Beleza. Vamos ver se a gente vai conseguir agora. Não morrer. Nossa, ele ficou nervosinho. Vamos lá. Bater rapidão aqui pra ver se a gente consegue, né? Ah, mas é meio que padrão, né? Tá. Eita, mas aí ele... Olha ele, velho. Cara, eu dei o dash, né? Ah, velho. Ah lá, velho. Eu tô dando... Nossa, que paia, velho. Que sem emoção. O áudio bugado. Eita, Lelê. Cara, é um pouquinho sem emoção. Pra não falar outra coisa. Aqui a gente vai ali e a gente não consegue correr. O mais legal é isso, cara. Não aconselho. Tem uma mulher pelada ali. O que é isso? Só falta ser um sonho, né? Olha pra você ver. O negócio corta do nada, velho. Nossa, mas... Porra, velho. Precisa refinar isso aí, viu, gente? Na boa, cara. Casa do Desmond. Desmond. Eu vou jogar no Switch também. Pra gente ver, mas... Sei lá, velho. Tentar entender isso aí. Mansão, né? A casa dele é a mansão. Ah, será que ele é um lutador? Pode fazer sentido, né? Porque ele bate bem, então... Hum... Ah, velho. Eu vou ficar lento de novo. Hum... Hum... Cara, essa visão tá muito próxima das costas dele. Tinha que ficar um pouquinho mais distante, velho. Ah, agora a gente consegue correr. Tá aqui, enfim, né? Caraca, que desgrama de chave é essa? Onde que ele guarda essa chave? Aqui, ele tava jogando um pouco. Fumando cigarro. Ah, tá aqui. Interage com isso aí. Ó, aí vai casar. Legal. Quer dizer, casar não, né? Pedir em casamento pra mulher. Carrão, hein? Que o cara tem, hein? Hum... O cara é rico, hein? Hum... O cara é riquinho. Cara, é... Interessante. Eu acho que... Se fosse lapidado, né? Bora, velho. O cara tá em Miami. E tá como zero horas ali. Não entendi por que tá zero horas, não. Mas tudo bem. Enterprise. É, não vou me anunciar, não. Deve ser que eu tenho acesso. É. Tenho acesso. Ixi. Deve ser nosso chefe, né? Será que é o pai dele? Será que é o pai dele? Você e as suas maldias decisões. Eu? Oh, não, não. Você teve a atenção. Você disse que era um bom negócio, também. Você estava feliz de se inscrever. Você conhece os riscos. Mas agora, não é o nosso caminho. É a minha decisão. É a minha que me culpou. Vamos lá. Eu disse isso porque eu confiou em você, Desmond. Eu lhe dei free reign, porque eu esperava que você aprenda algo. Quem que será isso, hein? Cara, tá cortando a legenda, velho. É o pai dele. É o pai dele, né? Se a sua mãe estava aqui, ela não fazia isso, mãe. Não dá para fazer isso. Dá para? Eu... Você sabe. Descute. Agora. Eu não quero ver. Deve! É seu pai? Tem alguma coisa a ver com a mãe? Que ele não deixa trocado o nome? Tá. Entende o telefone, burro? Não quis atender, então tá bom. Então, esse aqui é nosso. Beleza. Quer dizer, é o nosso pai, né? Minha culpa? Minha culpa? Claro. Ok, assalto. Claro, é para você. Ei, uau! Você está bem, amigo? É fácil. Por que você não rompe essa coisa? O que está acontecendo? Você tem o todo ombro que está perguntando por você. Onde você está? A gente tem o lutador também, tá vendo aí? Meu pai, você... Olha, eu estou bem. Você não precisa se preocupar sobre mim. Eu não, hein? É apenas a luta mais importante da sua carreira. Então, ele luta, ninguém sabe. O que está acontecendo? É muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom. É, é legalzinho, velhas histórias. Vamos ver o que vai rolar aqui. Eu não pretendo fazer sério, pretendo jogar ele quando eu tiver um tempo também. Eu não sei se eu vou fazer uma carreira. Eita, Lelê. Ei, o que está acontecendo? Tudo está bem? Meu Deus! Vamos, vá. Eu estava esperando por nós. Caraca, velho. Que isso, que mulherão, velho. E é o mesmo vestido, né? Que a gente viu aquela mulher lá na luz. E, por enquanto, só a cutscene, né? Velho, que doido, velho. Ela está gostosa, viu, velho. Olha ali. Meu Deus. Como é que não quer casar com uma mulher dessa? Olha, velho. Essa é a mulher. Como... Como romântica. Só falta ela lança it, tá? Eu preciso saber. Você é incrível. Você é... Você é lindos. Você é inspirador. Você me entende. Eu te amo por quem você é. E por quem você faz me querer ser. Não importa onde eu sou. Eu sei que, por sua parte, é exatamente onde eu deveria estar. E... Eu não quero estar com você para sempre. Então... A gente... Que... O que eu sou? Ver Ribeiro... Se ela recusar, velho. Vamos ver. Nossa, que sem reação, velho Cara, nossa, que jogo mal feito, velho Nossa, velho Ah, não, 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 não Podia ter mais reação, velho Os NPCs não tem nenhum tipo de reação, cara Que estranho isso Ó, a morte tá assim, sutiã, hoje apareceu com sutiã, olha isso aí Cara, o problema é que eu... Tá tão ruim, eu quero encerrar, mas eu quero ver o que vai acontecer, velho Ah, que estranho, velho Não sei se eu espero pra gente ver a luta Oito horas da manhã Tá, hoje ele acordou mais cedo Ai A gente tem que preparar pra luta aqui Vamos socar aqui primeiro Como é que eu soco isso aqui? Ah, tá Beleza E agora? Não, aqui já acabou A gente vai sair pra luta já? Ué Sai, filho Nossa, velho Nossa, velho, que jogo bugado, cara Aí Nossa, velho, que... Cara, o jogo não tem muita reação, velho É muito estranho Caramba, nem o jogo de Play 1 é assim, velho É, tinha tudo pra ser um game bacana, pelo jeito, mas... Sei lá, as coisas acontecem de uma forma meio esquisita e tal Boate Vamos ver... Velho, vamos fazer isso aqui, eu tô curioso pra ver isso Acho que vai ser legal Beleza Meu Deus, viu, velho Aí, ó Quando dá assim, a gente não consegue correr, velho É isso que eu não entendo Cara, e detalhe, olha aqui A saída de emergência tá mostrando que é pra cá Pra cá onde? A placa teria que ser o contrário, né? Se a saída de emergência fosse aqui, a saída teria que tá pra cima Erro grave aí Mas tudo bem Vamos ver Questão de alarme de incêndio Tá bom Ah, isso aí é luta ilegal, né? Não, velho, ele é muito sem ração, cara Como que pode? Esse cara bate, hein O cara dele Dá um jogo estranho, velho Olha o pai dele ali Eu sabia, velho Eita Cara Que estranho, velho Será que a gente vai acabar com ele assim? Nossa, que sem real Ah, não, velho Olha o olho do bicho Olha o bicho Olha o bicho, olha o bicho aí Eita Como é que a gente defende? Meu Deus Porra, agora ficou sério, hein A Mokata é possuída, né? Ó, o cara sumiu Que isso Cara, que estranho, velho Olha o nosso pai aí Olha o pai dele Ele é não Só o médico Ixi, é ele mesmo Nossa, que cara babaca também, velho Não, nosso pai também é bem babaca, viu? Nossa É interessante, cara Legal Galera, vamos fazer o seguinte Vamos encerrar aqui Porque eu acho que a gente já viu demais Eu queria ver justamente essa luta aí E quem sabe a gente, né? Depois Nossa, a gente tá todo quebrado Olha esse aqui Eu vou jogar esse jogo aqui Pra ver essa história aqui Vai ser uma história legal Tinha todo um potencial Mas, infelizmente Sei lá se o povo cagou no jogo aí, velho Porque poderia ter feito uma coisa melhor Mas A gente pode tentar depois voltar A trazer um outro vídeo E quem sabe Quando sair pra Nintendo Switch A gente não teste a versão E aí sim Quem sabe Com os erros que foram, né? O povo reportando aí Eles não melhorem, né? Então vamos fazer isso aqui Quem sabe Agora quando sair com a versão Pra Nintendo Switch Beleza? Galera, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Eu gostei do jogo Até Achei legal Tem uma história que parece ser bacana Mas vamos ver mais pra frente E quem sabe Eu não trago um outro vídeo aí Contando minha experiência Com esse jogo pra vocês Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Um abraço a todos Até o próximo vídeo E eu fui!